Eu vou tomar no tacacá Dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego não parar Me sinto bem, o tempo avula Chegou o mês de séries, vou voando pro Pará Vou direto ao ver o peso, tá curando o paladar Ficar bem à vontade e fazer o que quiser E matar minha saudade da fofinha com café Eu vou na estação, nas bocas Vou ver o repá no estádio Vou sair à noite com os amigos, eu vou me jogar Eu vou lá no andal das terças Vou no forte do presépio E depois do ponte do açaí eu quero me divertir Eu vou tomar no tacacá Dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego não parar Me sinto bem, o tempo avula Eu vou tomar no tacacá Dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego não parar Me sinto bem, o tempo avula Chegou o mês de séries, vou voando pro Pará Vou direto ao ver o peso, tá curando o paladar Ficar bem à vontade e fazer o que quiser E matar minha saudade da fofinha com café Eu vou na estação, nas bocas Vou ver o repá no estádio Vou sair à noite com os amigos, eu vou me jogar Eu vou lá no andal das terças Vou no forte do presépio E depois do ponte do açaí eu quero me divertir Eu vou tomar no tacacá Dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego não parar Me sinto bem, o tempo avula Eu vou tomar no tacacá Dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego não parar Me sinto bem, o tempo avula Eu vou tomar no tacacá Dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego não parar Me sinto bem, o tempo avula Eu vou tomar no tacacá 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 Eu vou tomar no tacacá